Os deputados estaduais do Paraná voltam aos trabalhos e os assuntos em debate foram as operações Quadro Negro e Publicano. O governador Beto Rich agora é investigado pela Procuradoria-Geral da República e há denúncia de que a campanha do governador recebeu dinheiro de propina da Receita Estadual. Com suspeitas de microcefalia, grávidas do Paraná, especialmente do interior, mudam a rotina para se prevenir. E empresas de telefonia seguem na liderança no ranking como as piores para o consumidor. Em Curitiba, a estação Tubo no bairro Cajuru é interditada e por causa de um cachorro. E ainda, confira os preparativos para o desfile de Carnaval de Curitiba. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Depois de meses de ajuste fiscal com redução de despesas e aumento na receita, o governo do Paraná fechou 2015 no azul. Segundo o governo, é o estado único no país a ter crescimento real de receita no último ano. No balanço apresentado pelo secretário da Fazenda, o dinheiro que entrou no Caixa do Paraná somou R$ 38,8 bilhões em 2015. A alta de R$ 3 bilhões em relação a 2014 foi puxada principalmente com o aumento de 25% na arrecadação do IPVA. O governo também deixou de gastar R$ 1,5 bilhão com as mudanças no regime previdenciário dos servidores públicos. Ajustes que fizeram o estado fechar no azul, com sobra de R$ 2,4 bilhões. Segundo o Mauro Ricardo, dinheiro já usado para pagar dívidas de anos anteriores. Dívida com fornecedores de bens e serviços e dívida também com servidores. Progressões e promoções atrasadas. Tudo isso foi pago com esses recursos que foram gerados no superávit ao longo de 2015. Só sobrou dinheiro porque a despesa real do estado caiu 3,9% em relação a 2014. Somou ao todo R$ 36,4 bilhões. O estado diminuiu os gastos com salários em 11% e a folha de pagamento ficou dentro do chamado limite prudencial. Ainda assim, o governo também cumpriu os percentuais mínimos de investimentos em saúde e educação, que são de 12% e de 30% da receita líquida. Com fôlego para 2016, o governo pretende pagar mais R$ 2,9 bilhões para fornecedores. Também quer seguir com a redução da dívida total do Paraná com empréstimos, que hoje acumula R$ 15 bilhões. Segundo o secretário da Fazenda, são prioridades do governo neste ano educação, saúde, transporte, infraestrutura e habitação. Mas a redução de impostos como IPVA e ICMS está praticamente descartada. Se reduzir o ICMS e se reduzir o IPVA, logicamente tem impacto na saúde, tem impacto na educação. Isso significa menos recursos disponíveis para a saúde e educação e menos recursos disponíveis também para os municípios. O governo mostrando uma pauta positiva através do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, que é da Bahia, foi trazido para cá para resolver a situação de crise que apareceu no começo do governo. A missão dele era cortar, cortar e cortar. E como é baiano, recebeu o apelido de Baiano da Foice nos bastidores. A missão dele era justamente essa, cortar tudo o que era possível. O governo fez a parte dele, cortou muita coisa, tem gente que acha que teve maquiagem também. E o problema é que grande parte dessa conta acabou indo para a população, para o comércio, para a tributação, tributação que ficou mais alta. O que surpreendeu mais no começo, relembrando, foi que ninguém sabia dessa crise. De uma hora para outra começa o governo e se fala de uma crise em que o governo diz agora ter contornado. E o Superior Tribunal de Justiça aceitou o inquérito que investiga o governador Beto Richa por suspeita de recebimento de propina para a campanha eleitoral. O dinheiro seria desviado da Receita Estadual de Londrina. A denúncia é de um dos investigados. No ano passado, o GAECO descobriu um esquema de desvio milionário de dinheiro dentro da própria Receita do Estado. Os auditores cobravam propinas de empresários para que eles não precisassem pagar os impostos em dia e também para que não fossem multados. O governador disse hoje que está absolutamente tranquilo e que não tem o que temer. As empresas de telefonia mais uma vez aparecem no topo das reclamações dos consumidores e o PROCON do Paraná informa que consegue resolver a maioria dos casos de desrespeito aos direitos do consumidor. O maior problema é o sinal. Vive caindo. A gente paga uma coisa que não tem benefício, né? Você vai acessar, abrir uma foto, alguma coisa e já vem aquela mensagem que não tem mais os megas, né? É por estes motivos que as empresas de telefonia estão no topo da lista de reclamações da Secretaria Nacional do Consumidor. Dos dez fornecedores com maior número de queixas, os quatro primeiros oferecem serviços para celulares e telefones fixos. Depois aparecem bancos, administradoras de cartão de crédito e TV por assinatura. A maioria destas empresas tem o serviço de atendimento ao consumidor, mas não resolve os problemas. Cansa que você liga, você fica quase meia hora ali esperando aquela musiquinha, aquela musiquinha e não atende você. E aí você vai irritando, irritando e você desiste. Você liga e reclama e é um problema de torre, é um problema de manutenção e na verdade não é, né? A gente sabe que não é, então eu desisti. As empresas, aos poucos, vêm entendendo que elas devem resolver o problema do seu consumidor na sua casa, né? É para isso que a gente trabalha. E a gente percebe que é possível e percebe isso com a diminuição em relação a essas mesmas empresas de um ano para o outro em relação ao número de reclamações. Só no ano passado, o PROCON fez 86 mil atendimentos no Paraná, 7% a mais em comparação com 2014. O aumento do número de pessoas exigindo seus direitos significa também um número maior de casos resolvidos. O índice para quem procura o órgão chega a 82%. A partir do relato daquelas reclamações, do teor daquelas reclamações, a identificação da conduta do comportamento daquelas empresas e, consequentemente, o agir dos órgãos de defesa do consumidor. Você faz o cadastro, eles têm uma data específica para te dar o retorno. Então eu acho bem útil. E aí resolve pela... Sim, aí a operadora liga rapidinho, porque eles têm que pagar a multa, né, se não resolver. As operadoras estão numa dificuldade bastante grande. As pessoas estão cortando tudo que é possível. Além disso, tem aplicativo, o caso do WhatsApp, que virou moda. As pessoas usam, não pagam mais nada. As operadoras estão desesperadas. E aí a pessoa liga lá, falta estrutura, fica tocando musiquinha. Daqui a pouco, com a dificuldade, vão acobrar até a musiquinha do consumidor. A manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus em Curitiba não teve grande adesão. O repórter Eduardo Simões foi até lá e tem informações. Esse é o segundo protesto do ano contra o aumento na tarifa do transporte público em Curitiba. A movimentação começou por volta das seis da tarde aqui na Boca Maldita e não teve tanta adesão popular. O ato é organizado por estudantes que, além de criticarem o reajuste de 12% na tarifa de Curitiba, pedem passe livre para eles, entre outras reivindicações. A ideia é que a gente possa, com mobilização popular, travar esse aumento, né, fazer com que a prefeitura possa recuar e congelar a tarifa em 3,30, que é o que nós já tínhamos pedido, né. Desde segunda-feira, os passageiros estão pagando 3,70 reais pela passagem, 40 centavos de aumento. Da Boca Maldita, os manifestantes planejam bloquear o trânsito em alguns pontos do centro e também caminhar até a prefeitura de Curitiba. De Curitiba, Eduardo Simões para o Bande Cidade. Depois de mais de 40 dias de férias, os deputados estaduais voltaram aos trabalhos hoje em Curitiba. E sem votação de projeto de lei, as operações Quadro Negro e Publicano dominaram as discussões nos bastidores. Na primeira sessão do ano, os deputados paranaenses não votaram projetos de lei. Os assuntos que renderam discussões fora do plenário são remanescentes do ano passado. Um deles é a Operação Publicano, que investiga a corrupção dentro da Receita Estadual do Paraná. O Superior Tribunal de Justiça autorizou que a Procuradoria-Geral da República investigue a campanha de reeleição ao governo do Estado em 2014. A vice-governadora, Cida Borghetti, presente na sessão desta terça, defendeu o governo. Então, mais do que nunca, tem que se apurar as denúncias. O governo é o maior interessado em esclarecer todos esses fatos. E os culpados serão, obviamente, punidos. A investigação da Operação Quadro Negro sobre desvios de 20 milhões de reais em obras da educação também voltou ao debate. Depoimentos colhidos na Operação pelo GAECO, o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, sugerem que o dinheiro desviado de escolas teria financiado campanhas eleitorais do PSDB em 2014 e colocam o nome do presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, como supostamente envolvido. Todo e qualquer recurso de campanha eleitoral está declarado, tanto por governador quanto por mim. Não há nenhum valor financeiro de Caixa 2. Não tenho nada a temer e tenho apenas a dizer que é inconsequente, irresponsável a forma como foi feita a denúncia. Paralelo às investigações, aqui na Assembleia, a oposição já adiantou que vai correr atrás de assinaturas de deputados para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar desvios de recursos em obras de escolas. Será chamada CPI da Quadro Negro. E vamos, dentro desse processo, propor uma CPI para que nós possamos esclarecer esses fatos. O líder do governo na Assembleia diz que é contra essa ou qualquer CPI, mas afirma que não haverá orientação aos deputados da base quanto à criação ou não da comissão. A liderança do governo não estimulará ninguém a não assinar CPI. Quem quiser assinar CPI, absolutamente livre em relação a esse tema. É, mas no mundo real o governo controla e pode sim impedir. Esse primeiro dia acaba sendo como aquela volta às aulas. Todo mundo falando das novidades, das fofocas, aquilo que está correndo. E assuntos mais sérios que podem preocupar os deputados, porque vai chegar em alguns deles, é a questão da Quadro Negro, desvio de dinheiro da construção de escolas e desvio de dinheiro da receita estadual. Essa é a grande questão deste ano. Outro assunto prioritário para eles são as eleições municipais, para eleger vereadores, prefeitos. Por quê? Eles agora, os deputados, indicam os seus apariguados, os seus aliados, para que depois esses prefeitos os ajudem lá na frente na reeleição ou eventualmente até numa volta para a prefeitura. Esse vai ser o grande assunto, a grande preocupação dos deputados estaduais neste ano. Um rápido temporal atingiu São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba e provocou alagamentos e estragos no começo da tarde desta terça-feira. De acordo com moradores, a chuva durou pouco mais de 20 minutos, mas foi suficiente para o rio, chamado Ressá, que é o nome do rio, transbordar. Os bairros Boneca do Iguaçu, Jardim Cruzeiro e São Cristóvão foram os mais atingidos. A Avenida Rui Barbosa, uma das principais da cidade, também teve trechos alagados. Vários acessos ao aeroporto Afonso Pena, como o da rua Teixeira Soares, foram bloqueados. A Polícia Militar começou ontem uma operação para prevenir a criminalidade em Londrina depois da onda de homicídios do final de semana. Mais de 80 policiais militares de todo o Estado participam da Força-Tarefa sob o comando do Tenente Coronel Hudson, ex-comandante do 5º Batalhão, atualmente do BOP, em Curitiba. Uma resposta à onda de violência que tomou conta de Londrina. Um PM foi baleado na semana passada e outro executado na sexta-feira à noite. Na sequência, até a madrugada, 11 pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas. Foram ainda duas fugas de presos da Casa de Custódia. A polícia descarta que seja resultado da ação de facções criminosas. A participação de PMs nas execuções estaria sendo investigada. Nós acreditamos que não haja participação, mas o bom senso, a razoabilidade, dizem que essa linha nós não vamos descartar e vamos trabalhar nela. A concentração e saída da Força-Tarefa foi no 5º Batalhão. Aos poucos, o comboio foi se separando. Cada equipe saiu com cinco alvos já definidos. Mesmo assim, no caminho, eles iam abordando pessoas suspeitas. Blitzes também foram montadas. Essa seria apenas a primeira fase dessa Força-Tarefa, que deve durar 10 dias. Durante esse período, o objetivo é atuar em pontos específicos, em bairros com maiores índices de criminalidade, mas ao mesmo tempo cobrindo toda a cidade. A Força-Tarefa, ela atuará onde os indicadores de investigação, os indicadores criminais apontam a necessidade. E esse grupo de trabalho, ele tem por objetivo atuar sobre 100% Londrina. Um problema diferente desta vez no transporte público de Curitiba. Uma estação tubo foi interditada porque virou casa de um cachorro. O tubo vazio, mas vem cá, você acha que é por falta de passageiro? Nada. Olha o ônibus passando reto ali, ó. É complicado. Só no outro, na Vila Oficinas ou no próximo ali na frente. Chovendo é difícil, né? A estação é a Teófilo Otone, que fica na rua Engenheiro Costa Barros, no Cajuru. Ali, passa a linha Centenário, Campo Cumprido. Olha, conforme o tempo foi passando, o concreto foi afundando mais e mais, e aí não teve jeito, né? O tubo teve que ser interditado. Isso, já faz mais ou menos 15 dias hoje, ele está servindo só de abrigo. Para o nosso companheiro ali... Está passando ninguém, né? Então ele fica ali, bem sossegado. Uma das possíveis razões para a canaleta ter cedido desse jeito é que passa um rio ali embaixo. Faz três anos que a Tereza é cobradora na estação, só que no outro sentido. Ela conta aqui o problema, já vem de bem antes. Aí foi afundando, né? Agora chegou a parte que afundou bem mais, mas faz três anos que já está praticamente assim. E nesse meio tempo, o preço da passagem só foi aumentando. E a passagem, como é que fica? O preço da passagem, porque os nossos ônibus aqui até que são bons, mas, ó, tupetá. Direito de resposta para o cachorro. Na verdade, não é por causa do cachorro. Na verdade, houve um problema e aí sim o cachorro foi morar lá. Feito o reparo, vamos adiante. Mulheres grávidas de Londrina estão com medo porque o Zika vírus é a nova ameaça. E os repelentes e muita roupa são as principais armas contra o mosquito transmissor do vírus. Usar repelente passou a ser rotina para a Caroline Ferrari, grávida há 21 semanas. Sim, em questão de prevenção, repelente, eu não passava antes. Daí, quando eu fiquei sabendo do Zika, eu comecei a passar repelente. A preocupação das grávidas é grande com o Zika vírus, que pode atravessar a barreira placentária e causar danos neurológicos ao bebê. Sei que é bem perigoso e eu tenho algumas dúvidas, assim, em questão de o início, né? Que é meio confuso de manchas, de tal, de febre, né? O Eric ajuda a cuidar do irmãozinho que vai chegar. Ele já sabe que o Zika é causado pelo mosquito da dengue. E aos cinco anos, ajuda a família a acabar com a água parada, onde o Aedes aegypti se cria. Eu não jogo a folha. As águas, para não vir dengue. O grande perigo do Zika é que ele se dissemina de forma silenciosa. Os médicos acreditam que de cada dez pessoas infectadas, apenas duas desenvolvam a doença. As outras oito apresentam sintomas leves, como febre baixa e indisposição. Mesmo assim, todos transmitem o vírus. Dos pacientes que são infectados por Zika, 80, por exemplo, de dez pessoas que foram infectadas, apenas duas vão desenvolver a doença. 80% podem não desenvolver a doença, terem casos leves, assintomáticos. A Organização Mundial de Saúde já divulgou o alerta mundial contra o Zika vírus. E as pesquisas devem se intensificar. Em Londrina, um caso confirmado por laboratório particular está sendo investigado. Um homem de 68 anos, morador da área central, apresentou sintomas, que incluem vermelhidão nos olhos e coceira pelo corpo, além de outros parecidos com a dengue. A prevenção inclui eliminação de criadouros e também cuidados pessoais, para evitar contato com o mosquito. Mangas compridas, uso de repelente, usar o repelente umas três vezes ao dia gestante, porque ele tem uma duração de três horas, intercalar com outros repelentes, procurar não ficar exposta a horários de maior nuvem de mosquitos, que é no começo da manhã, no final da tarde. E você vai ver a seguir. Nessa época do ano, os casos de otitis aumentam, principalmente entre as crianças. Durante o verão, são comuns as dores no ouvido, depois que as pessoas entram na piscina ou no mar. São os casos de otitis, principalmente nas crianças. Os médicos alertam. Independente do que aconteça, não use medicamentos sem acompanhamento de um otorrino. O ouvido é uma região muito sensível e qualquer procedimento invasivo deve ser feito por um profissional. No verão, os problemas no ouvido são mais comuns. Normalmente, consequência de banhos de mar ou piscina, quando a água pode entrar e se alojar no ouvido com mais facilidade. É muito comum nós sentirmos o ouvido trancado, principalmente depois de banho de água de mar, porque a água entra com muita pressão no ouvido e ela demora para sair. Geralmente, simplesmente com o movimento de chacoalhar a cabeça, de mexer a cabeça para baixo, em alguns minutos, essa água sai, escorre ou é absorvida pela pele e a sensação de ouvido trancado passa. Podem ser feitas também com pressas quentes e secas no ouvido. Pega um pano seco, limpo, esquenta ele num ferro de passar roupa e coloca o pano seco e quente, ou morno, no ouvido da criança. Geralmente, só a aplicação de calor local já alivia a dor, já alivia a irritação no ouvido. Agora, se o desconforto persistir, os médicos não recomendam a introdução de nenhum tipo de objeto nos ouvidos, nem mesmo dos cotonetes. Nessas horas, o importante é buscar um especialista. A otite, que é uma infecção no ouvido, é também um quadro recorrente nessa época do ano nos consultórios. Ela é causada pela umidade no ouvido, que favorece o aparecimento de fungos e bactérias, e normalmente causa dor no paciente. Evitar pingar álcool, pingar água oxigenada, pingar qualquer tipo de produto na tentativa de destrancar, na tentativa de aliviar uma irritação, sempre evitar usar produtos caseiros e também evitar a manipulação, evitar o contato, a limpeza do ouvido com cotonetes ou com qualquer outra haste, tampa de caneta ou com as unhas, porque pode traumatizar a pele do ouvido, é uma pele muito sensível. Então, quanto menos manipulação tiver, melhor. Amanhã, quarta-feira, o dia vai ser de sol entre nuvens e possibilidade de chuva na região metropolitana de Curitiba, informa o CIMEPAR. Em Curitiba, a quarta-feira começa com 18 graus e tempo parcialmente encoberto. A máxima chega a 27 e há condição para chuva ao longo do dia. No litoral, o tempo segue mais fechado. Temperatura variando entre 23 e 29 graus, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Nos campos gerais, dia parcialmente nublado e também pode chover. Mínima de 18 e máxima de 27. A limpeza do ar-condicionado muitas vezes é esquecida. A maior parte das empresas limpa os aparelhos uma vez por mês, mas a orientação é fazer a limpeza de forma mais frequente. Aqui é a diferença de uma serpentina limpa, né? Serpentina praticamente nova, bem conservada. E aqui nós temos uma serpentina que já está num ponto bem crítico. E infelizmente ela está toda suja, né? Uma cor preta e foco de fungos, bastante sujeira aí. A imagem da serpentina é mesmo assustadora. O que você vê em preto é sujeira. E o que parece pó são focos de fungo. Agora imagine o que acontece quando você liga um ar-condicionado nestas condições. Você predispõe a doenças das vias aéreas. O técnico de manutenção em ar-condicionado explica que o ideal é fazer a limpeza uma vez por mês. E não só dos filtros, que é a parte mais visível. No equipamento existem vários componentes, principalmente na parte interna, que são serpentina, bandeja de dreno, filtros de ar. E a própria carenagem do equipamento, que acumula sujeira durante o tempo. Pela norma da Anvisa, a higienização tem que ser feita mensalmente, né? Porém, a retirada para lavagem você pode ter um período um pouquinho maior. Mas essa manutenção mensal é ideal para manter o equipamento limpo. Outra dica agora do otorrino é não exagerar na temperatura do equipamento. Quando a mudança é muito grande, o nariz não consegue realizar suas funções. O que provoca tosse, irritação nos olhos e na garganta, além de coriza. Quando você está num ambiente que é quente, você está no verão, é um ambiente mais quente. E você entra num ambiente que está muito frio, existe um choque que altera muito a maneira normal do funcionamento do nariz. E isso predispõe, mesmo para a pessoa que não tem as ites, que não tem as rinites, as sinusites, as bronquites, mesmo para essas pessoas que não são suscetíveis, essa temperatura funciona como um irritante. Então, vai produzir alterações na fisiologia normal do nariz e a pessoa vai ficar doente. E algumas orientações valem também para outros equipamentos. As pás do ventilador, limpar sempre que você deixa um tempo. A gente, às vezes, aqui em Curitiba, deixa meses sem limpar. Ou o ventilador, as pás do ventilador, aquela parte de dentro do ventilador. No carro, as pessoas esquecem que tem que fazer também essa manutenção, que tem que limpar os filtros. E a gente anda, hoje em dia, muitas horas de carro ou de ônibus. E a gente precisa que esses filtros que vão entrar nesses veículos, que eles também recebam essa manutenção. E daqui a pouco você vai ver como estão os preparativos para o Carnaval de Curitiba. O desfile das escolas de samba de Curitiba é no próximo sábado. E esses dias são de muito trabalho nos preparativos para o Carnaval. Nem só de foliões é feito o Carnaval de Curitiba. Há alguns anos, os zumbis invadem as ruas da capital, na Zumbi Walk. Esse ano, a marcha sangrenta sai da Boca Maldita ao meio-dia do domingo. Há também opções para os roqueiros. O Curitiba Rock Carnival reúne mais de 20 bandas no estacionamento da Câmara Municipal, entre sábado e segunda-feira. Bandas como a curitibana Blindagem e a norte-americana Death estão entre as principais atrações. Mas, para quem prefere o samba tradicional de Carnaval, o ponto de encontro é aqui na Marechal Deodoro, no centro de Curitiba, onde já foi realizado o pré-Carnaval. Neste sábado, a partir das seis da tarde, quatro blocos desfilam por aqui. E, a partir das nove da noite, está previsto o desfile das escolas de samba. A última entra na avenida às três da manhã. Pode escolher entre o rock, o gospel, o samba, o zumbi walk. E, ao mesmo tempo, a cidade tem muita programação cultural. Os restaurantes e bares estão oferecendo muita coisa. As programações de cinema estão bem organizadas. E a cidade continua também tranquila, limpa. Enfim, é um lugar muito bom. As pessoas podem se divertir e, ao mesmo tempo, descansar no feriado de Carnaval. E vamos ao destaque do Paranaportal. Ninguém está imune à violência no Estado. Hoje, um repórter policial conhecido em Curitiba, João Frigério, do blog Plantão 190, foi assaltado, amarrado junto com toda a família, inclusive com a filha de um ano de idade, em um bairro aqui da capital. Os bandidos invadiram a casa e levaram todos os pertences, inclusive os materiais de trabalho do jornalista. Os detalhes sobre este assalto, as imagens e as providências da polícia, você encontra em paranaportal.com.br. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho